Tio Chico, boa noite. Oi Thiago. Quem fala é Thiago de Itabuna aqui na Bahia. Oi Thiago. É o seguinte, Tio Chico, eu tô aqui me organizando pra juntar dinheiro pra poder trocar de moto daqui a uns dois, três anos, né? Já tô de olho na moto que eu tenho interesse em comprar. Provavelmente vai ser uma crossover, uma trail, né? E como eu tenho atualmente uma Twister e eu quero desse upgrade, aí tipo, eu vim começando a ser de pensando de baixo, né? No caso, aí eu primeiro pensei na XRE 300, que em questão de potência não tem, não é muito diferente da Twister, mas a moto bem mais confortável e aqui na minha região tá custando logo em torno de 31, quase 32 mil. Aí, né, eu cheguei e fui olhar aquela G310 Gs, que em questão de potência não tem, não é muito diferente da Twister, mas é uma moto bem mais confortável e aqui na minha região tá custando logo em torno de 31, quase 32 mil. Aí, né, eu cheguei e fui olhar aquela G310 Gs, que é uma moto também 300, que o povo fala demais que a moto é muito cara e realmente é cara. E aí eu fui olhar aqui o valor, inclusive na House aí, na Salvador, ela tá custando 38 mil reais, que até foi um vídeo que o senhor fez que eu vi esse valor. Aí eu cheguei, né? Tipo, parei pra pensar que a diferença de uma XRE pra uma G310 é 6 mil. E o povo fala que a G310 é muito, muito mais cara, tipo, como se fosse um negócio absurdo. Só que se você parar pra analisar, a G310 é uma moto com motor mais forte, são 25 cavalos da XRE contra 34, ou seja, 9 cavalos a mais, quase 10. É uma moto que tem suspensão invertida, é uma moto que tem acelerador eletrônico, que tem manete com regulagem, é uma moto que tem um painel mais completo, mesmo não sendo uma BMW legítimo, é uma moto que tem um painel da BMW. Então, para não pra pensar assim, será que esses 6 mil não valem a pena? Porque se você pensar que a próxima moto que você pode pegar, é, dessa faixa de preço, vai ser uma Verso 300 ou uma CB500, em dia CB500, como a gente sabe, é uma moto que tá a 50 mil reais, tá super absurdo. É, o que é que o senhor acha aí? É, dá uma ajuda e se eu tô louco ou se esse raciocínio meu tá certo. Valeu, Tico. Beijo, seu lascado. Beijão. Tem mais. Ótimo, Chico, só complementando também, eu tava de olho também na Tiger 660 na Sport, né? É, qual a sua opinião? Você acha que vale a pena você juntar um pouco de dinheiro e pegar uma Tiger 660 também? Tem esse detalhe. Tiagão, depende do seu objetivo, cara. Seu objetivo é rodar na cidade e só. Eu não vejo você pegar, porque pegar uma moto de 600 cilindradas ou pegar até mesmo uma Verso X300. Que são excelentes, tá? Mas ambas vão consumir muito. Pra você rodar na cidade só. Mas se você pensa em viajar, ou pelo menos viaja uma vez no final de semana, realmente, tá? Faz rolê, longo. Pô, beleza. Agora pra rodar todo dia, cara, na cidade, se deslocando, gastando combustível, não são boas opções. Mas a Verso X300 consome bastante. 21 km por litro na cidade, no máximo. 21, 20... Tem gente que diz que faz 23. Eu acho difícil, tá? É... Mas eu digo 21 na cidade, no máximo, com mão de alface, a Verso X300, que é excelente. E a... Tiger Sport 660, pô, a moto de 81 cavalos, vai beber. Entendeu? Eu não tenho aqui exatamente o consumo dela. Mas com certeza é melhor do que o de um MT-03. Não tenha dúvida. Mas tem que calcular isso aí. O que você vai fazer com a moto? Você vai rodar só na cidade? Aí a G310GS, ela entra no... No custo-benefício legal. Mas... Antes de você tomar essa decisão pela G310GS ou a XRE300... Aí vamos esquecer as outras duas que você citou. Vamos falar das G310GS ou a XRE300. É importante que você veja os custos de manutenção. Veja o plano de manutenção da Honda e veja o plano de manutenção da BMW. Aqui em Salvador, aqui na Bahia, você tem a House, que é o meu patrocinador. Inclusive, você pode entrar em contato lá com a House para fazer a cotação disso tudo. Entre em contato com a galera. Eu vou deixar aqui na descrição. Está aqui na descrição o contato da House, que é o meu patrocinador. E eles... Sim, você pode vir buscar a moto aqui ou eles podem mandar a moto para você. Agora, tem custo para mandar a moto. Lembre-se disso, Tiagão. O ideal é você vir aqui para Salvador buscar a moto. Vem para Salvador buscar. E aí, cara... A XRE300 é uma moto visada para caramba. O seguro é lá na estratosfera, exatamente porque é a moto visada. É a moto trail mais visada do Brasil. E o seguro é lá em cima. Faz a cotação do seguro com o meu patrocinador BNP também para você ver. Inclusive, faz o seguro da moto que você comprar com a BNP. Está aqui na descrição também. Tem desconto para inscrito. E aí, feito o valor do seguro, conta o valor do seguro. Quanto é que fica da XRE. Conta quanto é que ficam as três primeiras revisões da XRE. Bota o valor disso tudo. Fechou? E aí você coloca o valor da moto também. Aí agora você vai pegar o valor da G310GS. E você saiba de uma coisa. A House, ela está... E eu tenho que falar da House, porque é daqui da Bahia. E a House é meu patrocinador. E a Motorrad BR, eles estão dando as três revisões para quem comprar a linha G310GS. Pode ser a GS ou a R. As três primeiras revisões são grátis. Então você vai ter... Se você roda 10.000 km ano, você vai ter três anos de garantia. Tem três anos de garantia, a linha G310GS. E você vai ter três revisões grátis. Então se você roda 10.000 km ano, que é a média das revisões. Você vai rodar aí praticamente três anos sem pagar revisão. Se você fizer uma conta por baixo, as revisões que você vai gastar nessa moto... O desconto que você vai ter nessas três primeiras revisões vai ser de R$2.500. É só fazer a conta. Entre em contato lá com o pessoal da House que você vai ver. E aí você faz a conta. Seguro. O seguro da G310GS, eu acho que é se não igual ou um pouco mais barato da XRE. Por quê? A BMW é mais cara porque as peças são mais caras. Mas ela não tem índice de... Não é visada. A G310GS... Não é mesmo visada aqui na nossa região. Enquanto a XRE é o inverso. Ela é muito visada. Então acaba que o seguro fica a mesma coisa. Então, Thiago, eu sugiro que você faça uma conta bem precisa de acordo com a sua necessidade e a sua realidade. Mas entre em contato com a House que você vai se surpreender. E como você disse, a G310GS é mais econômica porque ela tem acelerador eletrônico. Conversa melhor com a ECU. Então a economia é muito na ponta. Bem precisa. É uma moto que tem acabamento superior. 34 cavalos. Arrefecimento a água. É uma moto muito superior à XRE. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.